Bom dia, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Gabriel Ferreira. Eu também trabalho lá na LocalWeb. Eu estou no time de email marketing atualmente, mas já trabalhei também no time de SMTP. Basicamente, Ruby. Só Ruby. E tem um pouquinho de Python salpicado lá, mas só Ruby. E pensando em Ruby, a ideia da tal que é começar a fazer uma introdução, na verdade, a como é o funcionamento interno do Ruby, como ele gerencia a memória, como ele organiza as variáveis dele, como tudo isso funciona. E pensando em Ruby, eu trouxe um artigo bem legal. O artigo foi escrito na época que estava começando o Rails, ele ainda estava na versão, acho que 0.1. E a galera teve, na época, usava Java. E eles tiveram uma brilhante ideia. Pô, por que não botar um código em Rails em produção, né? Vai ser legal e tal. Linguagem nova, tudo novo. Vamos ver o que dá, né? E eu achei legal essa referência porque ele fala que, assim, Ruby é uma linguagem moderna, né? E por quê? Ele tem uma sintaxe bem dinâmica, ele é fácil de entender, parece inglês praticamente, né? Quando você escreve lá, você olha lá, meu, é inglês isso aqui. É fácil de ler. E pensando em tudo isso, né? Toda essa facilidade, eu trouxe vários questionamentos. Pelo menos eu sempre tive curiosidade de entender, né? Então, por quantas transformações meu código passa antes dele ser executado na máquina, né? Como é que o escopo léxico do código, ele consegue isolar as variáveis? Por que uma variável está dentro de um método que eu criei lá e eu não consigo acessar ele? Por quê? Como é que o GC controla o uso da memória? Como é que a metaprogramação consegue injetar métodos dentro de objetos já existentes? E se eu consigo codar em Ruby e ter concorrência? Isso seria bem legal. Então, o geral, por que além do básico, né? Primeiro de tudo, você tem uma melhor compreensão dos recursos que você tem na linguagem, do que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Você consegue ter técnicas à vantagem de ter bug. Várias vezes eu me peguei lá numa situação lá que você precisa testar um... Você tem um bug, aí você abre o console em produção e começa... Você tem que acessar um método privado, você tem um objeto lá de 300... Uma classe de 300 linhas e você tem que testar um comportamento específico do método privado. Aí você consegue usar a metaprogramação e acessar direto o método lá, testar o recurso. Ou, pô, tem um monte de chamada externa que ele vai fazer na API, só que você não quer testar isso. Você quer testar um retorno específico. Você quer testar o que acontece quando dá erro em produção, por exemplo. Você consegue sobrescrever o método. Então, são coisas bem legais. E você tem a capacidade de agilizar seu desenvolvimento. Então, na hora que você tá codando, você já consegue pegar erros de antemão. Você já olha lá e fala, meu, isso aqui não vai dar certo, essa sintaxe aqui tá errada por causa disso, disso, disso. Você escreveu um teste, tá quebrando por um erro misterioso lá e você consegue bater o olho e já identificar. E você fica feliz, né? Isso é bem legal. E, ok, como é que o Ruby interpreta o código, né? Ah, moleque. Agora que a aventura começa. Primeiro, você tem seu código Ruby. Ele vai passar por um processo de tokenização. Então, eu vou dividir ele em vários tokens. Cada parte do seu código vai virar um tokenzinho. Esse token vai ser parciado e vai virar uma Abstract Syntex Tree. Então, ele vai montar uma árvore com cada elemento do seu código. Esse código, ele vai passar por um processo de compilação. Vai virar vários bytecodes. Essa parte aqui... Esses bytecodes, eles vão ser executados por uma AVM. Essa parte aqui é específica para versões superiores ao Ruby 1.9. Antes disso, ele iterava dentro daquela Abstract Syntex Tree e tentava gerar tudo na hora ali, executa na hora. Ele não passava por essa fase de bytecode. Ou seja, ele era mais lento. A introdução da AVM fez ele ser mais rápido. Então, começando, tokenização. Eu gosto de pensar que, assim, é quando o seu código começa a fazer sentido. No começo... Imagina essa situação. Acho que é mais fácil pegar por um exemplo. Você escreveu lá uma porção de código e tal. E aparece esse t-identifier aí. O que é isso, né? Ele é um dos tokens que aparecem no Ruby. Então, quando ele for parcerar o seu código, ele começa com uma string pura. Ele não entende o que é um def method. Ele não entende nada disso. E acontece alguma mágica. E ele vira um token array. Então, imagina esse código aqui, bem simples. Basicamente, ele vai virar isso aqui. Ele identifica inteiros com um token específico. Período também... Até o mesmo ponto, ele vai ter um token específico para isso. Então, os t-identifiers, no caso, que eu mostrei lá naquele exemplo, vão ser exatamente métodos que você definiu, variáveis, etc. Então, a partir desse momento, você consegue identificar. Pô, tem um t-identifier ali que seria o another thing, no caso. E está faltando uma vírgula. Por isso que ele fala, eu não esperava esse t-identifier aqui. Pô, legal. Mas você está falando tudo isso, na teoria é muito legal. Mas tem como pegar isso na prática? O Ruby é dinâmico e tem. Tem como. Isso é bem legal. Olha só, não aparece a parte de baixo. Primeiro eu faço um require ali do Reaper. Aqui tem a parte do código, aquele mesmo exemplo. E aqui tem a parte dos tokens. Então, eu só chamei ali ReaperLax. E ele retorna para mim toda essa estrutura de tokens. O primeiro número que aparece ali vai ser a linha que ele está definido. O segundo é a coluna que ele está definido. O terceiro é o nome do token. E o último é o valor. Então, a partir daí, você consegue ver como o Ruby começa a estruturar o seu código. Legal. Agora a parte de parsing. Para fazer o parsing, ele utiliza um projeto GNU aberto, chamado Bison. Aham, Street Fighter. Projeto GNU. Basicamente, o Ruby, se você for abrir o GitHub dele, ele tem um arquivo chamado parse Y. Ele é um arquivo bem grande, escrito em C. Tem mais ou menos 10 mil linhas. E ele contém um conjunto de regras. Então, sempre que ele for parsear, ele vai tentar dar match naquela regra e ver qual token que ele consegue encaixar ali e substituir o seu código. E no momento de build do Ruby, quando você baixa ele lá, Brawl do GitHub, você vai compilar ele na sua máquina, compilar o Ruby. Ele vai passar por esse arquivo e gerar o parser dele. E aí, quando ele for pegar o seu código em Ruby, ele vai ler um token, ele vai passar isso para o livrinho de regras que ele tem. E aí ele vai verificar. Pô, deu match em algum deles? Aí ele adiciona um nó na árvore. Se não deu match, ele vai solicitar um novo token e vai tentando assim sucessivamente até ele conseguir fazer um match. Então, aqui, esse ciclo é exatamente o processo de leitura do seu código. Então, esse pedaço aqui eu peguei uma parte do parse Y. Quem quiser, tiver curiosidade de dar uma olhada, está ali embaixo a referência. Ele é um glossário de tokens, basicamente. Então, eu peguei um pedaço aqui do... Como é que ele faz a chamada do... Como é que ele constrói o doend, a construção do bloco dele. E a partir da... Quando você define com chavezinha o bloco. Então, usando doend ou com chaves. Então, é importante notar que, assim, o parse e a tokenização, eles vão acontecer ao mesmo tempo. Então, apesar de eles estarem definidos, assim, com partes distintas do processo de execução do Ruby, eles acontecem juntos. E aí ele começa a separar os escopos das variáveis, né? Então, acho que... Montando aqui, acho que fica mais claro. Pegando aquela token string que a gente gerou antes, basicamente, só olhando aquela parte ali do send times do end, ele vai gerar essa arvorezinha. Então, ele começa com um node scope. Então, ele fala, olha, eu tenho o escopo principal aqui que vai ser o meu objeto main. É o escopo geral, assim. Então, tudo que você executar vai rodar nele. Embaixo, ele fala, olha, vai rolar uma interação. Beleza. Qual a interação que vai rolar? Vai ser uma função chamada times, e você vai aplicar ela naquele literal ali, que é o sem. Então, você lê isso de baixo pra cima. Que interação que ele vai executar? Vai ser um outro escopo que ele vai definir, que é essa parte do putz Ruby. Então, ele cria um outro escopo, ele fala, olha, a função que você vai chamar é o putz, e o resultado vai ser Ruby, né? O argumento que você tem que passar pra ele. E aí, construindo tudo junto, fica o escopo principal, e o bloco do, e a passagem de argumentos ocorre ali no node iteration. Fantástico, da hora. Então, voltando pro Reaper, dá pra você pegar também a Abstract Syntax Tree do Ruby. Então, de novo, fazendo a require, você pega o código, o mesmo exemplo, e aqui está o AST. Então, ali, em vez de usar o lex, eu só chamei o sexp, e aí passando o código, então ele gerou toda aquela árvore que eu tinha montado lá. Tem alguns detalhes a mais aí, mas, essencialmente é isso. E aí, como é que funciona o processo de compilação? Compilação, basicamente, você tem um código fonte, vai passar pra um compilador, ele vai gerar um objeto. Certo? No caso do Ruby, ele vai pegar aquela árvore, aquele array lá, ele vai transformar tudo isso em bytecodes, e vai passar pra máquina, executar. Essa é a transformação de bytecodes que vai ser a compilação. Então, dependendo de qual plataforma você está rodando, ele vai gerar bytecodes e instruções diferentes. Então, a implementação padrão do Ruby, ele vai usar o YARV, então, Yet Another Virtual Machine, a partir da versão 1.9. Se você for rodar usando a JVM, você usa o JRub, então você consegue gerar instruções, bytecodes direto pra JVM. E se você for rodar com o Rubinius, você gera o LLVM. Ok, e como é que são os bytecodes? É um trambolho assim, basicamente. Muita informação. Muita informação. Muita informação mesmo. Beleza. Como é que... Vamos pé ante pé. Vamos pra execução. Como é que funciona? Então, na execução, pelo menos eu vou mostrar aqui o modelo, como funciona o YARV. Ele tem no Rubis, se você for procurar no GitHub, procura pelo arquivo ins.ns.def. Eu demorei muito tempo pra descobrir que isso aí era instructions. Aí, faz sentido. Depois que você descobre, faz sentido. E no momento de build dele, ele vai gerar o código pro YARV. Como ele funciona por dentro? Ele tem uma estrutura que funciona como se fosse um processador. Então, ela é chamada de RBControlFrame. E o que ela tem, basicamente? Ela tem uma referência pra um snippet do YARV, um bytecodezinho. Ele tem uma referência pra um ponteiro de memória, um stack de memória. E ele tem a própria referência de qualquer objeto que ele vai executar. Pra onde eu vou passar as minhas funções? Se você der um putz lá, pra quem que eu mando isso? Ele mantém essa referência. E ele mantém uma estrutura dupla de stacks. Primeiro, você tem o YARVFrameStack. Então, ele mantém uma pilha de RBControlFrames. Então, vários processadores. Cada um responsável pelo seu escopozinho. E tem uma pilha de memória, que vai ser gerenciada onde estão as variáveis. Ele mantém um ponteiro, apontando pra qual frame que você está executando agora. Cada um desses processadoreszinhos, ele vai apontar pro snippet. E cada um deles vai ter a sua própria memória. Então, assim, você já consegue isolar, por exemplo, as variáveis. Se você definir um método lá, e você cria uma variável A igual a 10 dentro do método, ele vai pro stack de memória daquele RBControlFrameT. Então, ela não é acessível pros outros. E aqui, você já tem a construção do RBControlStack. Certo? Então, quando ele estoura uma exceção, ele faz um bubble up aqui, e vai gerando um output de cada um deles. Então, o que vai no YARVFrameStack? Basicamente, são todas as instruções do YARV. Tudo que ele vai fazer. Ah, eu tenho que fazer uma chamada de método pra um objeto tal. Tá lá. Ah, eu tenho que alocar a memória. Tá lá. Ele faz a coordenação de chamadas de métodos, ele gerencia o uso de variáveis, então, todo acesso que ele vai fazer naquela memory stack, é ele que faz. Ele gerencia os escopos, e ele aplica otimizações. Então, tem várias funções que você define no Ruby. Por exemplo, quando você faz um times, ele tem uma função que não está escrita em Ruby, ela está escrita em C. Então, ele faz a chamada direta. Ele já é inteligente o suficiente pra falar, meu, vamos fazer do jeito mais rápido. Então, ele faz essas escolhas na hora de execução. E o que vai na memory stack? Basicamente, todas as variáveis que você declara, ele vai armazenar um ponteiro pra elas dentro dessa memory stack. E aí, ele aloca a memória no heap e faz a referência. Ele guarda parâmetros de funções, blocos, ele, todas as procs que você define, ele vai jogar dentro dessa memory stack também. E também toda a tabela de variáveis especiais. Então, aqueles em comercial, qualquer coisa que vem do Perl lá, está tudo definido lá. E é bem legal, tem algumas curiosidades até bem legais. Eu vou mostrando as referências, quem tiver mais curiosidade tem bastante coisa legal lá. E de volta aos bytecodes. Mesmo exemplo, o código. Aqui eu mando ele compilar, eu uso a instrução rubvm, instruction sequence. E aí eu mando ele compilar e dou um desasme. E aqui está a parte dos bytecodes que eu tinha mostrado antes. Então, essa primeira parte aqui representa o same times do. Só. É um bytecode que eu respondo àquilo. E aqui está a outra parte da árvore, que representa o putz rubby. Beleza. Então, essa parte aqui mostra os stacks de memória. Então, aqui você tem informações, por exemplo, quanto espaço eu tenho disponível, quantas coisas já estão alocadas ali dentro, quais são as referências que eu tenho, quais os nomes das variáveis, enfim. Vai tudo referenciado aí. Aqui tem uma instrução para alocar memória e adicionar um objeto naquela stack. Aqui, rola muita mágica. É a instrução send. É a principal instrução do yarv. Então, toda aquela parte de method call, method dispatch, ele vai usar essa instrução send. E aqui na frente, ele separa. Então, você tem o method id e qual que é o nome do método. Então, basicamente... Cadê a parte aqui que ele passa? Tá. Então, como no caso não está definido nenhum objeto dentro dos parâmetros dele, ele vai chamar isso direto para o objeto self. Então, aqui no caso ele fala, procura pelo método id times, por exemplo. Por isso que, como ele referencia tudo usando o método de id, se você tentar fazer, por exemplo, sobrecarga, que nem você faz no Java, você cria a mesma assinatura de método lá, com parâmetros diferentes, assinatura diferente, mesmo método, parâmetros diferentes. No Java funciona no Ruby não. Por quê? Ele usa esse método de id como referência. Então, ele vai procurar a definição com o método que se chama times. Ele não vai procurar outra coisa. Você passa os args, tem uma parte de cache ali, de otimização, e ali no final tem uma referência para qual que é a sequência de instruções, né? Instruction sequence, que ele deve executar. E aí, se você for olhar, é a mesma instrução que ele faz referência ali para outro bytecode. E aqui está a parte que ele fala Ruby, simplesmente. Tem um opt send without block ali, que é uma otimização do YARV. Ele faz a mesma coisa que o send, só que é otimizado. É isso. Amazing. E, assim, não teria como falar de todas as partes do Ruby, como ele funciona. É muita coisa. E aí, eu queria deixar aqui uma parte para quem quiser explorar, se aprofundar mais, se interessou pelo assunto. Tem esses dois artigos que achei bem legais sobre o garbage collection. Vale bem a pena. Primeiro, ele tem até exemplos de como você consegue acessar eles via Ruby, e você consegue pegar status, estatísticas e tal. É bem legal. Se tiver algum problema com memory leak, alguma coisa assim, sei lá, alguma coisa bizarra com memória, você consegue acessar vários parâmetros bem legais, quantas vezes o GC está rodando e tal. É bem legal. A parte de Gilmite e Multithreading, eu peguei esse artigo aqui, ele é dividido em três partes, mas ele explica bem low level como funciona a parte de gerenciamento do Global Interpreter Lock, do Ruby. Bem bacana a explicação dele. De metaprogramação, tem algumas coisas bem legais lá, como funciona, por exemplo, onde ficam os métodos definidos e tal. É bem legal explorar essa parte. E tem esse artigo bem legal, e tem esse livro, que eu achei bem bacana também. Vale a pena a leitura. E quem quiser se aprofundar sobre os internos do Ruby, eu recomendo esse livro, é bem bacana, é uma leitura meio difícil no começo, mas vale muito a pena, é bem legal. É isso. Obrigado. Dúvidas? Manda. Como você adquiriu esse conhecimento todo? Foi vendo o livro? Foi basicamente esse último livro aqui. Ele explica bem low level, como funciona e tal. E os outros artigos também, eles dão um complemento, né? A parte de multitreading não aparece nesse livro. Essa tive que buscar fora mesmo e tal. Ele explica bem, eu gostei bastante da explicação dele sobre o Garbage Collection. É muito legal, é um dos últimos capítulos dele, e ele faz a comparação como funciona no Ruby, no J-Rubby e no Rubinius. É bem legal, vale muito a pena, sim. É bem legal. Ele fala do uso de extensão nativa em algum lugar, porque ele tem aqui problema com o Gil e etc. Como assim? Tipo, quando você escreve uma extensão nativa que você vai usar ou não usar Gil, dependendo do que você faz. Ah, não, não. Não, não. Ele não comenta essa parte. É bem cruzão mesmo. Nessa parte do Gil, eu até fiquei meio decepcionado, assim, mano, caramba, não vai falar do Gil? Acho que aqueles artigos lá, acho que tem alguma coisa nesse sentido. Acho que ali já... Diga. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Diga. Uma que você tinha comentado de falar de alguma limitação da linguagem, mas acho que, às vezes, acaba contando bem no programa. E a outra é com relação ao ST, você comentou aquele monstro, mas, assim, eu consigo fazer algum turning molhando o teste ST ou é mais uma atitude de curiosidade? Inicialmente, eu peguei mais como curiosidade, né? Pô, falei bacana, né? Legal, consigo ver o que ele está fazendo, né? Ainda não cheguei, não tive nenhum problema, assim, que eu precisasse fazer um turning, alguma coisa assim. Mas dá pra você pegar, assim, várias estatísticas, até mesmo do próprio GC e verificar, por exemplo, se tem algum objeto sendo alocado lá de forma indevida, coisas nesse sentido. Acho que essa parte de turning seria melhor pegar a parte do GC. A primeira pergunta que você tinha feito... para limitações que você tinha comentado. Olhando pelo computador, pela estrutura, a gente conseguiria pegar alguma coisa de... Sim. Sim. O exemplo seria a própria criação de método, sobrecarga de métodos, né? Se eu quiser criar o mesmo método com parâmetros diferentes, não vai funcionar. Um vai sobrescrever o outro. Algumas colocações da própria sintaxe mesmo do Ruby, por exemplo, você cria uma classe, aí você define o método de classe, sei lá, o selfie, selfie, sei lá, anything, você bota um private, aí põe um outro def, selfie, ponto, alguma coisa. Então, esse último que você definiu não é privado, ele vai ser público. Então, tem várias pegadinhas, você acaba pegando assim, você olha, ah, tá, não vai funcionar, sabe? É bem legal. Diga. Valeu. Se quiser ver o stack da própria aplicação, e quando ele roda dentro da sua aplicação, tem um padrinho bem legal, chamada Plane Graph. Legal. Você entra lá, bota um parâmetro lá na URL, ele renderiza um mapa, com todas as entradas e saídas, com todos os colos da sua aplicação, você consegue dar no junto dos seus Google Maps. Ele vai mostrando exatamente aonde ele gasta tempo dentro da sua aplicação, ele ajuda muito a reduzir e ver quais são os gargalos e melhorar a performance dentro de resposta. Bacana, hein? Ele gera SBG, né? Ele gera SBG, é. Bacana. Flaming Graph, é. Flaming Graph. Legal. Esse conceito do frame graph é o mesmo do Brandon Greg, que ele já colocou pra poder gerar gráficos e ver estatísticas e outras coisas já faz um tempão, aí os caras estão aplicando em várias coisas agora, e aí você não sabia disso do mundo. Cara, muito legal. A gente toda hora que vai otimizar dentro da página, ele traz todo o stack, um baguletinho, e também, esse cara tem uma dependência de um outro que mostra todas as consultas, mas essas consultas você já tem lá no Google Maps. Esse daí mostra mesmo todas as chamadas para a gente pagar para o tempo. Eu não sei o que vai dar. Legal. Legal. Isso aí. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.